Fala galera, e aí, como é que vocês estão? Vem plantar, hoje é dia de plantação, então, nessa área que eu preparei, como vocês podem ver no último vídeo, clicando aqui em cima das cartas. E, bom, agora trouxe várias sementes, quiabo, feijões para atubar terra, com atuação verde, trouxe trigo, feijão oliputabra também, trouxe chia, girassol, trouxe também feijão moayashi, feijão gandu, também trouxe algumas outras de maracujá, amílio, enfim, abóbora, flor também. Vocês vão acompanhar para a gente, aí, em cima de hoje, feijãozinho, bora lá. Bom, então, eu vou começar com o feijão moayashi, ele é verdinho, serve para adubação, vegetal, cresce muito rápido também, e vou aproveitar e colocar junto também umas crotalares, que servem para combater o mosquito da tenda. Estou aqui, ó, estou fazendo bem numa camada superficial, colocando alguns, mas eu venho e reviro a terra. Estou fazendo as laterais. Agora, então, a crotalária, nossa mente bem pequenininha, dá uma flor amarela, bem bonitinha, vou colocar entre os feijões moayashi. Bom, daí, para completar os cantos, agora eu vou colocar aqui abo, aqui ele já está seco, mas é... Essa parte aqui, você vai tirando, quebrando, e vai tirando as sementes dele. Fique bem tranquilo. Vou plantar, então, junto no meio, nas laterais, junto com o feijão moayashi e com a crotalária. Bom, feita essa parte, então, em volta, agora eu vou vindo, mexendo a terra, para cobrir as sementes, né? E vou plantar na carreira de cima, aqui, assim, em volta, vou plantar feijão, olho de cabra e girassol. Vamos ver o que que dá. Bom, então, agora, girassol e olho de cabra. Agora, então, girassol. E nunca se esquecer, depois de plantar, agora, nesse caso, vou revirar a terra, assim. Está com cara de que vai chover, então é sempre bom plantar antes. Bem que agora está acabando o outono. Está começando o outono, né? Já chove bem, bem menos. Cadê? Pega o pauzinho. Eu já te choguei. Cadê? Cadê? Bom, seguindo o passo, agora, então, agora, no meio, já plantei duas feleiras nas laterais. Agora, aqui no meio, vou plantar chia, trigo, esse feijão, olho de cabra, feijão guandu e flores. Fechou? Para seguir o objetivo, nesse canteiro aqui, vai ser trazer a vida de volta ao solo, fazendo com que vários micro-organismos se juntem novamente nesse solo, que antes era só grama, fazendo assim ele fértil e tudo que plantar vai dar, consequentemente. Bora lá! Bom, agora, então, chia, é bem pequenininha, feita para, normalmente, é para tempero. Olha que pequenininha. Agora, revirar novamente esse solo aqui, onde eu coloquei todas essas sementes, para fazer com que elas virem parte do solo, literalmente, e que germinem, né, no futuro, conforme eu vou vim com a adubação, não, com a cobertura do solo depois aqui de estar plantando elas. Bom, revirei a terra, agora, então, vou plantar ali no meio, trigo e mais flores. Fechou? Bom, agora, então, plantando o trigo aqui no meio. E para finalizar a escanteira, então, flores. Esses favos aqui dela. Hora de cobrir novamente com essa serra e mais algumas que eu pegar ali e esperar chover, né? Valeu! Se você gostou desse projeto assim aqui, Agrofloresta Jardim, veja os outros episódios clicando no final do vídeo e aceito dicas também, parcerias, precisando, tamo aí. Valeu! Acabei de terminar de plantar e a chuva tá vindo consequente, olha isso! Tá vindo muito vento, ó! Vamos se cuidar! Valeu! Se gostou deixa o like! Esquece de se cuidar dessa quarentena, hein? Valeu! Tchau!